Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, há sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem como as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Meus amados irmãos, hoje, como introdução deste segundo estudo do livro de Apocalipse, nós queremos fazer uma breve recapitulação do que chamamos paralelismo progressivo, uma maneira de entender e de interpretar este precioso livro da Bíblia. Dissemos para vocês, na última quarta-feira, que você pode abordar este livro numa visão preterista. Aqueles que olhavam para a profecia entendendo que João escreveu sobre fatos que aconteceram no Império Romano e que, cumprido este tempo, então o livro não tem mais mensagem atual, pertinente para a vida da igreja. A outra abordagem oposta a esta é a abordagem futurista. Aqueles que chegam no livro de Apocalipse para achar que a sua mensagem é apenas para o tempo do fim. Que este livro não teve uma mensagem oportuna para a igreja primitiva, que este livro não tem uma mensagem prática para os dias de hoje, mas que este livro tão somente está direcionado aos acontecimentos que antecederão imediatamente a segunda vinda de Cristo. Nós entendemos que o livro de Apocalipse levou uma mensagem pertinente para o seu tempo porque a igreja estava sendo perseguida e João traz uma palavra de encorajamento para aquela igreja perseguida. O livro de Apocalipse é um livro atual e prático para todos os tempos e todas as épocas. Mas o livro de Apocalipse aponta para a consumação final de todas as coisas, desaguando, desembocando verdadeiramente nos últimos acontecimentos da história. Nós entendemos que a melhor maneira de interpretar o livro de Apocalipse não é pegando este livro para olhar para ele como que numa progressão cronológica, mas olhar para o livro observando nele sete sessões paralelas conforme vocês têm o esboço em suas mãos. nessas sessões há registros dos mesmos fatos, dos mesmos acontecimentos, colocados, obviamente, em perspectivas diferentes, com abordagens diferentes, mas todas estas sessões contendo em essência os mesmos fatos, sobretudo, em cada sessão nós encontramos uma descrição da segunda vinda de Jesus Cristo e do estabelecimento do juízo final. você pode ver, então, que nós temos sete sessões paralelas. A primeira sessão, a sessão dos sete candeeiros que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda sessão, os sete selos, capítulo 4 ao capítulo 7. A terceira sessão paralela, as sete trombetas, do capítulo 8 ao capítulo 11. Depois você tem uma sessão paralela aqui, como se fosse um interlúdio, como se fosse um parêntese. E nesse parêntese você vai ver o aparecimento dos adversários de Cristo e da igreja em ordem decrescente. O dragão, a besta que surge do mar, que é o anticristo, a besta que surge da terra, que é o falso profeta, e a grande Babilônia ou a grande Meretriz ou o sistema mundial corrompido e corrompedor. Logo depois você vai ter a quinta sessão paralela, que são as sete taças do juízo de Deus, capítulos 15 e 16, onde o juízo de Deus é derramado plenamente sobre a terra e, então, em penúltimo lugar, você tem a sessão do que nós poderíamos chamar da derrota dos agentes do dragão. se os inimigos são colocados de forma descendente, primeiro o dragão, depois o anticristo, depois o falso profeta, depois a grande Babilônia, a queda agora é em grau ascendente. Primeiro cai a grande Babilônia, depois caem o anticristo e o falso profeta e na última sessão paralela, nos capítulos 20 a 22, conforme você tem no seu programa, você vai encontrar, então, a queda do dragão, do diabo e a derrota, então, da morte, dos ímpios, do inferno, o estabelecimento do juízo final e, então, os novos céus e a nova terra. Você percebe com muita clareza que, em cada sessão desta, alistadas aí, há um registro extremamente claro da verdade central deste livro, que é a segunda vinda de Cristo para consumar a vitória total, cabal e triunfante de Jesus Cristo contra os seus inimigos e os inimigos da igreja. Se não, vejamos, se não, vejamos. De forma rápida, eu vou passar por esses pontos. Aí, na primeira sessão, no capítulo 1, versículo 7, você vai encontrar a descrição, eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele certamente. Amém. A palavra é clara, inconfundível, descrevendo que Jesus virá de forma visível para julgamento. se você vai para a segunda sessão, que vai dos capítulos 4 a 7, você tem duas descrições claras da segunda vinda de Cristo. A primeira delas é uma descrição do juízo contra os ímpios, capítulo 6, versos 12 a 17. Vou me deter, observe aí, versículos 12. Quando viu o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue, as estrelas dos céus caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos. Uma pergunta, quando é que este fato vai acontecer? A Bíblia diz em Mateus 24, 29 a 30, que quando o filho do homem vier com o seu poder e muita glória, este fenômeno físico vai estar acontecendo, o sol perderá a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, então se verá no céu o sinal do filho do homem e ele virá com grande poder e muita glória e quando ele vier ele se assentará no trono da sua glória para o juízo. Essa é a perspectiva do juízo para os ímpios e se você olhar nos versos 15 e 16 os ímpios estão aterrorizados com a volta de Jesus eles estão se escondendo em cavernas eles estão se escondendo debaixo das cavernas e dos montes dizendo montes caí sobre nós e escondei-nos daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? O que o Apocalipse está dizendo nessa segunda sessão é que quando Jesus voltar vai existir um fenômeno físico e vai existir uma sensação horrível para aqueles que não estiverem preparados para se encontrarem com o juiz de toda a terra? Se você vai para a sessão seguinte os capítulos 8 a 11 você vai descobrir no capítulo 11 versos 15 a 16 outra descrição clara da segunda vinda de Cristo veja você que o livro de Apocalipse não está indo numa progressão cronológica ascendente só para mencionar a segunda vinda lá no capítulo 19 aqui um registro da segunda vinda observe você capítulo 11 verso 15 o sétimo anjo tocou a trombeta ouve no céu grande vozes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos quando é que o reino do nosso Senhor tornasse-á do Senhor e do seu Cristo você lê isso em 1 Coríntios 15 23 que convém que ele reine até que ele ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e então entregará o reino ao seu Deus e Pai para que ele seja tudo em todos sabe o que está acontecendo aqui Deus deu ao seu filho Jesus a posição sublime de rei e juiz de vivos e de mortos e Jesus está reinando até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés que inimigos são esses o mundo o diabo o falso profeta o anticristo os ímpios a morte e o inferno quando todos esses inimigos estiverem lançados no lago do fogo todos esses inimigos estiverem debaixo dos pés do soberano do universo então diz a Bíblia que Jesus entregará o reino ao Pai para que o Pai seja tudo em todos e quando isso acontecerá na sua gloriosa segunda vinda você pode ver isso mais claramente capítulo 11 verso 18 na verdade as nações se enfureceram chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos os profetas e aos santos e aos que temem o teu nome assim aos pequenos como aos grandes e para destruíres os que destroem a terra pergunta quando é que os mortos serão julgados quando é que os salvos serão galardoados e a Bíblia nos responde com clareza que será na segunda vinda de Jesus Cristo que naquele dia os mortos ressurgirão uns para a ressurreição do juízo outros para a ressurreição da vida eterna e a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 20 de 11 a 15 que quando se estabelecer o trono branco o dia do juízo final os mortos ressurgirão os grandes e pequenos e terão que comparecer diante do juízo para serem julgados segundo as suas obras e as obras estarão sendo estabelecidas para galardoamento dos salvos ou grau de penalidade dos ímpios mas diz a Bíblia que o critério da vida eterna e da salvação não são as obras mas ter o seu nome escrito no livro da vida e aquele que não for encontrado o seu nome no livro da vida esse será lançado no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte portanto o capítulo 11 está fazendo uma descrição da segunda vinda de Cristo e do dia do juízo se você seguir adiante a quarta sessão paralela capítulos 12 a 14 há uma descrição gráfica aí você pode notar no capítulo 14 versículo 14 de uma cena da segunda vinda de Cristo você pode perceber claramente é isso aí na quarta sessão olhei eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada e no versículo 15 na parte B diz toma tua foice e ceifa pois chegou a hora de ceifar visto que a seara da terra já amadureceu e pergunta quando é que acontecerá essa ceifa diz a Bíblia que a seara é o mundo que os ceifeiros são os anjos e que a ceifa acontecerá no último dia no dia da segunda vinda de Cristo e ele enviará então diz a Bíblia os seus anjos e eles ceifarão os quatro cantos da terra os que forem salvos serão recolhidos no celeiro de Deus e os ímpios serão lançados na fornalha e ali haverá choro e ranger de dentes essa é uma cena do juízo final que se estabelecerá imediatamente após a segunda vinda de Cristo quando você olha a quinta sessão paralela que trata dos flagelos das taças da ira de Deus você percebe uma coisa tremenda é que primeiro vieram as trombetas porque antes de Deus derramar a taça do seu juízo ele alerta por isso nas trombetas você só vê uma terça parte sendo destruída mas quando a taça da ira de Deus é derramada há uma destruição absoluta e total e diz a Bíblia no capítulo 16 preste atenção aí versículo 20 que quando esse fato acontecer quando o juízo de Deus for estabelecido diz o versículo 20 todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados e se você ler em Apocalipse capítulo 20 versículo 11 quando o juízo final for estabelecido quando o Senhor rei da glória se assentar no trono como juízo e vivos e de mortos os céus e a terra tentarão fugir da sua presença porque será o grande dia da ira do Cordeiro de Deus essa é uma cena do juízo final mas irmãos as duas penúltimas sessões paralelas estão aqui como que num grau ascendente como que numa apoteose revelacional do tempo do fim e agora o que você vai encontrar nos versículos dos capítulos 17 e 19 é a queda dos inimigos de Deus quando você lê capítulos 12 13 e 14 parece que dá um aperto no coração é o dragão que está furioso perseguindo a igreja é o diabo que quer destruir a igreja na sua fúria é o anticristo que se levanta com seu poder realizando milagres fazendo estragos declarando guerra contra a igreja matando santos é o falso profeta que se levanta como cordeiro com dois chifres de cordeiro mas tem a fala como a fala de um dragão tem voz de religioso mas tem uma ação de demônio a falsa religião o engano religioso que seduz que atrai e que arrasta as pessoas você vai encontrar no capítulo 14 o aparecimento da grande Babilônia da grande Meretriz desse sistema mundial que seduz que encanta que atrai as multidões mas quando você chega no capítulo 17 você começa 18 e 19 você começa a ouvir uma voz retumbante no capítulo 18 versículo 2 caiu a grande Babilônia a Babilônia caiu a grande Meretriz foi exposta ao vexame e à vergonha o mundo está agora absolutamente derrotado quando você olha no capítulo 19 versículo 20 há uma descrição da volta de Jesus montado no seu cavalo branco com a sua espada afiada e na sua coxa com o nome escrito rei dos reis senhor dos senhores e ele saiu vencendo saiu para vencer e diz a Bíblia que quando ele sai em batalha tingido de sangue com a espada na mão com a vitória triunfante nas mãos diz a Bíblia que ele vai lançar no lago do fogo o anticristo e o falso profeta e a última sessão capítulo 20 não poderia ser diferente o maior inimigo o maestro desta orquestra horrenda chama-se dragão antiga serpente satanás diabo sedutor deste mundo pois bem o livro de apocalipse reserva para ele o final porque diz a Bíblia que nesta última sessão aquele que viveu para atormentar para enganar para acusar agora é lançado no lago do fogo não como rei do inferno mas para ser atormentado de dia e de noite louvado seja o senhor e diz a Bíblia que o senhor então virá em glória se assentará no seu trono julgará os mortos grandes e pequenos e todos os inimigos estarão então derrotados anulados e quando esta vitória então estiver na sua plenitude o livro de apocalipse abre no capítulo 21 então vi novos céus novos céus e nova terra e está estabelecida a eternidade quando os ímpios e o diabo e os seus seguidores estarão no lago de fogo e a igreja reinando com Cristo para sempre e sempre e sempre nos novos céus e na nova terra este é um dos quadros mais lindos que nós podemos contemplar da história irmãos é a vitória de Cristo e da sua igreja se você olhar nessa seção paralela você vai ver que tem duas cores aí uma verde e uma vermelha por que isso? porque nós tentamos distinguir as cores porque se você perceber até o capítulo 11 a perseguição à igreja é a perseguição do mundo dos ímpios dos homens mas se você perceber a partir do capítulo 12 de Apocalipse há um deslocamento de ênfase e a perseguição contra a igreja agora não é pelo braço da carne não é pelos tiranos da terra não é pelas forças do homem mas agora o próprio diabo o próprio dragão se mancomuna com seus agentes para atacar a igreja por isso que há uma grande distinção aqui do capítulo 1 a 11 e dos capítulos 12 a 22 se você perceber este livro são seções paralelas mas são seções paralelas progressivas por que? porque à medida que você caminha para o fim as cenas vão ficando mais claras e a vitória de Cristo vai ficando mais retumbante e consumada eu tentei trazer para vocês esta recapitulação fazendo questão de deixar nas mãos de todos vocês este esboço para que vocês possam entender que o livro de Apocalipse não deva ser lido de uma maneira apenas cronológica mas em seções paralelas e seções progressivas isso nós veremos à medida que formos expondo o livro de uma forma mais contínua e detalhada agora eu convido você para nós voltarmos para o texto de Apocalipse 1 versículos 1 a 8 por que estudar Apocalipse? por que que as pessoas tem medo do livro de Apocalipse? por que que algumas pessoas tem tensão e preocupação em estudar esse livro eu creio que o medo de estudar o livro de Apocalipse e durante a história da igreja talvez tenha sido o livro menos estudado menos examinado detidamente profundamente exaustivamente pelos exegetas estudiosos e teólogos e por que? eu vou lhes dar duas razões primeiro é porque no imaginário popular o livro de Apocalipse trata de coisas ocultas secretas encobertas como se o livro de Apocalipse fosse um livro enigmático um livro em que as pessoas não conseguem penetrar na sua verdadeira mensagem e no seu verdadeiro significado e eu preciso lhes dizer que nada mais longe da verdade do que este entendimento Apocalipse significa absolutamente o contrário disso Apocalipse significa revelação tirar o véu mostrar o que está oculto revelar o que está secreto por isso a ordem de Deus lá em Apocalipse 22 10 é esta não ansele as palavras da profecia deste livro o livro de Apocalipse não é um livro selado é um livro aberto 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 para que a igreja entenda e veja a vitória triunfal de Jesus Cristo e da sua igreja é muito importante você perceber aí no capítulo 1 que é uma palavra extremamente forte preste atenção nisso revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer não que podem acontecer não que estão previstas para acontecer não que há uma pressuposição que aconteça não que há um prognóstico que elas possivelmente aconteçam mas há uma palavra absolutamente contundente as coisas que em breve devem 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 acontecer e por trás desta palavra devem acontecer está o senhor dos senhores o rei dos reis que está com o leme da história nas mãos e que governam os destinos da história conforme a sua vontade o seu propósito e para a sua glória muitas pessoas chegam para esse livro com duas reações ou olham para a segunda vinda de Cristo diante de duas atitudes a primeira delas é aquela pergunta lá da segunda carta de Pedro capítulo 3 onde está a promessa da sua vinda que bobagem falar sobre segunda vinda de Cristo não temos que ficar preocupados com isso diz a Bíblia que aqueles que pensam assim logo começam a escarnecer da verdade a segunda atitude que devemos entrar para o livro de Apocalipse é aquela que diz assim está de sobreaviso porque não sabeis nem o dia e nem a hora vigiai vigiai para que este dia não vos apanhe de surpresa dá-nos a impressão que quando os apóstolos escreveram eles até acreditavam que a segunda vinda de Cristo seria contemporânea deles e se vocês olharem para a Bíblia atentamente cada geração que andou com Deus manteve na alma acesa a expectativa de que Jesus pode voltar na nossa geração esta é a esperança da igreja Maranata ora vem Senhor Jesus é a expectativa de que Jesus pode voltar e de que a missão da igreja não é ficar com um mapa cronológico na mão apontando aqui e ali esta ou aquela profecia mas a função da igreja é de se preparar para se encontrar com o rei da glória que há de vir e nós não sabemos nem o dia e nem a hora precisamos estar apercebidos a segunda ideia porque as pessoas tem medo de estudar o livro de apocalipse é porque a palavra apocalipse hoje está associada com catástrofe você que assiste jornal de vez em quando quando acontece uma tragédia de proporção gigantesca os jornalistas dizem aconteceu um fato apocalíptico e você quase que treme na cadeira porque a palavra apocalipse está associado com caos com tragédia com fatos que acontecem quase que como sinônimo de descontrole meus irmãos apocalipse não significa isso pelo contrário apocalipse não trata de tragédia de caos apocalipse tem uma mensagem absolutamente definida do plano de Deus do governo de Deus da vitória de Cristo do triunfo de Cristo sobre os seus inimigos e fazendo a sua igreja triunfar com ele para reinar com ele nada de tragédia nada de caos nada de descontrole é o senhor da glória segurando o leme da história e dirigindo-a para um final glorioso e feliz o livro de apocalipse meus irmãos não deve ser lido nem estudado como um livro para alimentar a nossa curiosidade profética nós não devemos nos aproximar deste livro como que com um mapa na mão um calendário na outra mão para ficarmos obcecados com datas com fatos com eventos para querer pontuar se essa profecia se cumpriu hoje se aquela outra se cumpriu ontem ou se cumprirá amanhã nós devemos pelo contrário nos aproximar deste livro para entender que este livro é a revelação de Jesus Cristo não é a revelação de João é a revelação de Jesus Cristo da sua pessoa do seu plano da sua vitória da sua glória do seu triunfo da sua majestade do rei que está no trono do rei que tem controle da igreja e da história e da sua vitória triunfal se você perceber quando Jesus veio ao mundo ele veio com a missão específica qual foi a missão de Jesus ouvir o mundo revelar o pai revelar o pai Jesus disse para Filipe aquele que me vê a mim vê o pai Jesus disse a minha vontade é fazer a vontade do meu pai e ele orou na oração sacerdotal pai eu glorifiquei o teu nome na terra o que você percebe de glorioso agora é que se na primeira vinda Jesus Cristo veio para revelar o pai agora o apocalipse é o pai que vem revelar o seu filho Jesus Cristo qual o retrato que o pai traz para a igreja acerca de Jesus meus irmãos isso deve nos encantar preste atenção nisso o retrato que o pai está fazendo de Jesus aqui não é mais do servo que está lavando os pés dos seus discípulos o retrato que o pai está mostrando de Jesus agora não é mais aquele que vai como ovelha muda para o matadouro o retrato que o pai está mostrando de Jesus agora não é como aquele que os homens escondem dele o rosto o retrato de Jesus agora não é mais daquele com o corpo emaciado ferido e sangrando que é pregado na cruz o retrato que Cristo tem e se manifesta agora não é mais daquele que as mãos estão cravadas no madeiro e os seus pés atados numa cruz absolutamente não o noivo da igreja é o senhor triunfante é o senhor glorioso é o senhor da glória e diz a palavra de Deus que agora os seus cabelos não estão mais cheios de sebo de sangue e de suor mas o seu cabelo agora é branco como a neve agora os seus olhos não estão mais inchados e empapuçados de sangue mas agora os seus olhos são como chamas de fogo agora irmãos os seus pés não estão mais feridos e machucados e não mais estão cravados com o cravo mas os seus pés e são firmes como bronze as suas mãos não são mais mãos que estão cravadas no madeiro mas as mãos que regem o universo e que seguram as sete estrelas na sua mão direita agora diz a Bíblia que o seu rosto não está mais desfigurado mas o seu rosto brilha como o sol no firmamento a palavra de Deus nos mostra queridos irmãos um Cristo vencedor um Cristo glorioso e a igreja precisa olhar para esse Cristo para o Cristo da vitória para o Cristo que venceu a morte para o Cristo que triunfou sobre o inferno para o Cristo que triunfou sobre o anticristo sobre o falso profeta a grande Babilônia e todos os ímpios é interessante que quando o Senhor Jesus Cristo veio na sua primeira vinda a sua glória não era auto-evidente não era auto-evidente quando ele foi preso estava diante do sinédrio o sumo sacerdote perguntou eis tu mesmo Cristo eis tu mesmo filho do Deus vivo ele não estava com certeza disso e Jesus respondeu tu dizes e verás o filho do homem vindo sobre as nuvens com os anjos do seu poder quando Jesus voltar amados irmãos a sua glória será auto-evidente diz a Bíblia que todo olho o verá até quantos o traspassaram esta é a gloriosa mensagem do livro de Apocalipse revelação de Jesus Cristo qual o autor deste livro fique encantado com isso revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer que ele enviado por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João o qual atestou a palavra de Deus olha como Deus é maravilhoso João escreve três categorias de literatura escreve o evangelho as cartas e o Apocalipse a finalidade do evangelho está lá no capítulo 20 e 31 do seu livro ele escreveu para que as pessoas crescem em Jesus Cristo e recebessem dele vida eterna qual o propósito de escrever as cartas ele diz lá no capítulo 5 e 13 da primeira carta estas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna e qual o propósito de escrever Apocalipse esta carta ou este livro foi escrito para dizer o seguinte eis que venho sem demora eis que venho sem demora para que a igreja esteja preparada para a segunda vinda de Cristo o que é maravilhoso é que Deus transforma tragédias em triunfo eu vou lhes explicar João estava pastoreando em Éfeso e diz a Bíblia que está agora no governo de Domiciano Domiciano foi chamado de o segundo Nero um homem perverso o primeiro imperador que arroga para si o título de Senhor e Deus Dominis et Deus e este foi o homem que perseguiu sangrenta e truculentamente a igreja e foi ele quem baniu o apóstolo João para a ilha de Pátimos uma aldeia penal do Império Romano não uma ilha do Mar Egeu parecia ser um cenário de dor de sombra e de pessimismo para a igreja mas diz a Bíblia que ao mesmo tempo que João está na ilha de Pátimos ele se achou em espírito louvado seja Deus fisicamente ele está em Pátimos mas em espírito ele está recebendo as revelações da vitória gloriosa de Jesus Cristo e da sua igreja e então diz a Bíblia que Jesus se revela a ele na sua glória e fulgor e diz a Bíblia que de repente os céus se abrem e ele escuta uma voz sobe para cá e Deus diz curtir o futuro e mostra para ele o triunfo de Jesus Cristo e da sua igreja Deus está transformando tragédia em bênção mas o que é maravilhoso o que é maravilhoso é que Deus esclarece uns e confunde outros você já parou para perguntar porque o livro de Apocalipse tem tantos símbolos porque é que João escreve usando uma simbologia tão rica não há a mínima dúvida meus irmãos num tempo em que a igreja estava sendo dizimada perseguida massacrada e os crentes estavam tombando como mártires Deus usou o recurso dos símbolos dos símbolos como Jesus usou os recursos o recurso das parábolas Jesus diz que a parábola ao mesmo tempo que clareia a mensagem para uns obscurece esta mesma mensagem para outros quando a igreja recebeu o livro de Apocalipse o Espírito Santo de Deus clareou esta mensagem para a igreja mas quando os perseguidores da igreja pegavam esta mensagem eles não conseguiam entender absolutamente nada da mensagem ao mesmo tempo que a mensagem está clara para a igreja ela está escura e absolutamente oculta e escondida para aqueles que queriam perseguir e massacrar a igreja de Deus e é uma coisa fantástica porque as figuras são imagens vivas em vez de João falar do diabo ele usa uma palavra usa a figura de um dragão em vez de falar de um líder político carrasco ele usa a figura de uma besta em vez de falar de um falso profeta ele usa a figura de um homem que surge como um cordeiro mas cuja voz é voz de dragão em vez de falar de mundo sedutor ele usa a figura de uma meretriz de uma prostituta ele usa figuras para perpetuar a riqueza da sua mensagem e ao mesmo tempo que ele clareia a mensagem para a igreja essa mensagem se torna obscura para o mundo terceiro ponto quem são os leitores deste livro diz a bíblia aí que ele escreve há sete versículo 4 há sete igrejas que se encontram na Ásia e você pode perguntar por que é que João está escrevendo as sete igrejas que se encontram na Ásia se havia mais de sete igrejas na Ásia e o entendimento mais lúcido e quase unânime dos estudiosos é de que sete é um número extremamente importante no livro de Apocalipse o número sete aparece 54 vezes nesse livro você ouve falar de sete candeeiros de sete selos de sete trombetas de sete taças de sete olhos de sete espíritos de sete chifres de sete cabeças de sete montes e por aí vai sete não é o número da perfeição simplesmente sete é um número completo não poderia ser simplesmente da perfeição porque você encontra também falando do dragão que tem sete cabeças que tem sete chifres nós não poderíamos falar que o dragão ou melhor que a besta fosse perfeito em si mesmo mas é um número completo e o entendimento aqui é que o livro do Apocalipse não apenas foi dirigido a sete igrejas específicas da Ásia mas que estas sete igrejas simbolizam a totalidade das igrejas não apenas na Ásia mas durante toda a extensão da história da igreja de tal maneira que o Apocalipse foi um livro para a igreja primitiva foi um livro para a igreja da Idade Média foi um livro dirigido para a igreja da Reforma foi um livro dirigido para a igreja dos tempos modernos e as cartas do Apocalipse o livro do Apocalipse é um livro enviado para a igreja de hoje e para a igreja de amanhã concordo com o que Lédia afirma no seu comentário de que nós não deveríamos entender estas cartas como se João estivesse se dirigindo a sete fases distintas da história da igreja como se Éfeso se referisse a igreja primitiva como se Sardes se referisse a igreja da Idade Média como se Filadélfia se referisse a igreja da Reforma e como se Laodiceia a igreja morna se referisse a igreja atual nós não podemos aceitar essa interpretação a ideia mais clássica e clara dos estudiosos da Bíblia é que em todas as fases da igreja nós tivemos igrejas fiéis a doutrina como Éfeso igrejas mortas como Sardes igrejas mornas como Laodiceia igrejas que fazem concessão a heresia como a doutrina de Jezabel de Balaão e dos Nicolaitas ou seja nós poderemos ver realidades presentes em todas as sete igrejas até mesmo uma única congregação local gente que é fiel a doutrina numa congregação local e gente que perdeu amor também numa congregação local gente numa congregação que ama a Deus e suporta as perseguições mas gente na própria congregação local que está construindo uma sinagoga de Satanás na sua própria vida gente numa congregação local que vê as oportunidades de Deus uma porta aberta mas gente também numa congregação local que está tão morno que Jesus está a ponto de vomitá-lo da sua boca portanto queridos irmãos nós entendemos que esta é a melhor maneira de interpretar este livro por isso o que você percebe neste nesta introdução é que quando este Senhor glorioso aparece a João para revelar-lhe as coisas que em breve devem acontecer a reação de João no capítulo 1,17 é que diz a Bíblia que ele caiu aos seus pés como morto e eu chamo a sua atenção para este detalhe fico preocupadíssimo meus irmãos quando a igreja no afã no afã da curiosidade com datas com profecias se aproxima da profecia bíblica para marcar datas para se encantar com com calendários proféticos apenas com a curiosidade vazia e descomprometida foi por isso que o Senhor Jesus Cristo desviou a atenção dos discípulos quando eles perguntaram será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel Jesus disse não vos compete saber nem tempos e nem épocas mas o que é maravilhoso entender é que quando a igreja de Deus se coloca diante do cordeiro e tem uma visão do noivo da igreja a igreja precisa cair aos pés do Senhor quando Daniel recebeu as profecias lá no livro de Daniel capítulo 10 diz a Bíblia que Daniel caiu como morto diante do Senhor quando João tem a compreensão das profecias ele cai como morto o que eu quero dizer com isso o que eu quero dizer com isso irmãos é que nós não podemos estudar a história do livro de Apocalipse e a revelação do Apocalipse a não ser nos prostrando aos pés de Jesus para reconhecer que ele é glorioso que ele é majestoso e que nós precisamos nos prostrar aos seus pés se não vejamos preste atenção nisso e eu quero ser breve aqui para encerrar a saudação é maravilhosa veja você por favor que esta saudação do verso 4 não infunde nenhum medo nenhum pavor graça e paz é a palavra de Deus para a igreja da parte quem da parte do Deus Pai aquele que é que era e que há de vir da parte quem mais essa graça e essa paz da parte do Espírito Santo da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte mais quem da parte de Jesus Cristo você percebe que num tempo de perseguição de luta de massacre de tortura de pavor o Senhor absoluto da igreja o Deus Pai o Deus Espírito Santo o Deus Filho chega para a igreja e diz eu estou no controle da história a vida da igreja está nas minhas mãos e eu estou mandando para a igreja a graça e eu estou mandando para a igreja a paz louvado seja o Senhor presta atenção noutra coisa maravilhosa como é que o noivo se apresenta aí a fiel testemunha como é que o noivo se apresenta como a fiel testemunha aquele que veio ao mundo dar testemunho do Pai e foi fiel nesse testemunho até o fim veja você ainda na parte do versículo 5 diz ainda que ele se apresenta não apenas como profeta aquele que dá testemunho do Pai mas se apresenta como sacerdote aquele que era o ofertante e o sacrifício e como sacrifício ele deu a sua vida e morreu mas ressuscitou como primogênito dos mortos e por que que ele é o primogênito dos mortos Lázaro morreu e ressuscitou o filho da viúva de Naim morreu e ressuscitou a filha de Jário morreu e ressuscitou por que que Jesus é o primogênito então porque Lázaro morreu e ressuscitou mas tornou a morrer a filha de Jário o filho da viúva de Naim ressuscitaram mas voltaram a morrer Jesus foi o único que ressuscitou e nunca mais e jamais voltará a morrer ele está vivo para sempre ele recebeu um corpo de glória e por que ele é o primogênito é porque ele é apenas o primeiro da fila nós o seguiremos nós o acompanharemos e nós também um dia ressuscitaremos com um corpo de glória e ele então se apresenta como sacerdote mas diz aí ainda no verso de número 5 que ele se apresenta como soberano dos reis da terra não apenas como profeta não apenas como sacerdote mas como rei soberano dos reis da terra os imperadores romanos os déspodas da história os reis os presidentes aqueles que atacaram a igreja terão que reconhecer é que Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra todo joelho todo joelho vai ter que se dobrar e confessar que ele é o senhor para a glória de Deus Pai como é que a igreja se posiciona diante desse senhor absoluto que aparece e quando a bíblia diz que João veste noivo João não aguenta João não suporta agora diante da glória desse senhor que se revela a ele e diz a bíblia que agora João se prorrompe em adoração em doxologia ao rei da glória meus irmãos essa é uma das coisas mais sublimes da bíblia veja você aí o que acontece João precisa adorar João precisa se curvar João precisa se geroflexar diante do rei da glória e diz aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos construiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos o que ele está querendo dizer aqui? primeiro ele nos ama está no verbo presente ele não nos amou apenas ele nos ama e veja você que ele nos ama quando nós éramos ainda pecadores depois porque nos amou ele nos libertou dos nossos pecados mas primeiro ele nos amou e ele nos amou quando estávamos ainda sujos quando estávamos ainda cativos e porque nos amou ele nos libertou dos nossos pecados e para que que ele nos amou e nos libertou? para nos constituir uma raça de reis e uma raça de sacerdotes ele vai nos dar duas coisas a coroa e a mitra o que está acontecendo irmãos é que o rei da glória ao se apresentar para a sua noiva o noivo ao se apresentar para a sua igreja ele vai dizer para a igreja igreja eu amei você e eu verti o meu sangue por você e eu tenho uma finalidade na sua vida é que você receba a coroa é que você seja corregente comigo é que você reine comigo e que você receba a grande mitra santidade ao senhor porque você vai ter livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso e não vai ter santuário porque o senhor vai ser o santuário e nós vamos adorar o Cordeiro de Deus para sempre e nós vamos reinar com o Cordeiro de Deus para sempre e sempre louvado seja o nome do senhor e eu termino João não podia terminar esta sessão aqui desta introdução de outra maneira a não ser voltando para o tema eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente amém ele fala de um Jesus que virá pessoalmente de um Jesus que virá visivelmente de um Jesus que virá fisicamente de um Jesus que virá triunfantemente de um Jesus que virá vitoriosamente e gloriosamente e ele virá para julgar vivos e mortos todo olho verá até quantos o traspassaram as nações da terra se lamentarão sobre ele sabe por que? que quando Jesus voltar aqueles que disseram não a graça de Deus vão chorar vão lamentar diz Apocalipse 6 que as pessoas vão buscar a morte e a morte vai fugir deles diz a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 15 e 16 que os tormentos do juízo de Deus não serão capazes de converter os corações engano é pensar que as tragédias que as catástrofes da história poderão converter uma pessoa não convertem não diz a Bíblia em Apocalipse 9 que quando aquela saga de demônios sai do abismo como gafanhotos mordendo as pessoas elas morderão na língua mas elas blasfemarão do nome de Deus e quando Jesus voltar aqueles que não foram convertidos vão lamentar vão gemer vão querer a morte vão tentar fugir da ira do Cordeiro de Deus mas esse será o grande dia do juízo de Deus mas aos cristãos aos fiéis aos que aguardam a volta de Jesus este dia será um dia de glória de luz de alegria de triunfo e de vitória e nós então seremos chamados vinde benditos de meu Pai vinde tome posse do reino eterno que vos foi preparado desde a fundação do mundo e nós entraremos então no juízo não para sermos condenados mas entraremos para receber a coroa de glória a coroa da vida a coroa da justiça a coroa da vitória e nós entraremos para receber os galardões que o Senhor preparou para nós e eu termino dizendo o seguinte e quando João viu o registro da segunda vinda ele podia pensar será que este Senhor é poderoso para cumprir esta promessa e João diz e a Bíblia diz que Jesus disse para ele eu sou o alfa e o ômega diz o Senhor Deus aquele que é que era e que há de vir o Todo-Poderoso pode saber que ele tem poder para cumprir o que está prometendo a pergunta é temos nós tido uma visão clara da glória do nosso noivo temos nós olhado para Jesus como este rei glorioso segunda pergunta temos nós nos curvado como João em doxologia para adorar o rei dos reis o Senhor dos senhores temos nós nos prostrado aos seus pés estamos nós preparados para aquele grande dia da vitória do Senhor e da sua gloriosa vinda as nossas lâmpadas estão cheias de azeite que Deus nos ajude para nos prepararmos para esse grande dia para estarmos prontos de sobreaviso para que quando esse dia chegar ele não nos apanhe de surpresa porque não somos filhos das trevas mas somos filhos da luz que ele nos abençoe amém